Olá, boa noite. Operação Viagem Segura aumenta a fiscalização no trânsito durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Brigada Militar reforça policiamento depois que o ônibus foi incendiado na zona norte da capital. Secretaria da Educação pede novo laudo técnico para avaliar toda a estrutura da escola que está com paredes rachadas em Porto Alegre. Além de causar drama humano, chuvas também prejudicam lavouras de inverno no estado. E contadores de história levam alegria à ala infantil do Hospital São Lucas nas comemorações do Dia das Crianças. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Milhares de pessoas vão aproveitar o feriadão para viajar. E para prevenir a violência no trânsito, que este ano pode piorar por causa da chuva, começou nesta tarde a Operação Viagem Segura. Pelo menos 45 mil pessoas devem deixar Porto Alegre pela rodoviária. A grande maioria vai passar o feriado no interior do estado. Vou visitar minha família já que eu estou estudando aqui. A previsão de chuva no fim de semana não desanima quem segue para o litoral. Aproveitar, né? Não é sempre. Mesmo com chuva, mas pelo menos dá para dar uma descansada, né? Pelas rodovias federais, cerca de 200 mil veículos devem sair da região metropolitana entre hoje e amanhã. A Operação Viagem Segura vai fiscalizar essa movimentação intensa até a meia-noite de segunda-feira. Entre os feriados fixos no estado, o de Nossa Senhora Aparecida ocupa a sexta posição em número de mortes no trânsito. São sete vítimas fatais por dia, segundo o DETRAN. Recomendamos uma atenção redobrada a todos os condutores, principalmente de motocicletas e agora nas rodovias que evitem, né? Tem um cuidado com o fenômeno da aquaplanagem, ou seja, muitas vezes não se percebe, a água tomou conta da pista e às vezes se perde o controle na condução, na dirigibilidade do veículo por conta deste fenômeno. A Operação Viagem Segura conta com o reforço de outra iniciativa, a Operação Balada Segura. Em Blitz, na tarde de hoje em Porto Alegre, motoristas passaram pelo teste do bafômetro, apresentaram a documentação e tiveram os veículos fiscalizados. Alguns acharam essa parada um transtorno, outros uma ação fundamental. Blitz normal, ver a documentação, ver a alcoolemia, tudo tranquilo, rapidinho. O que é importante, eu acho. Se eles estão procurando alguma coisa ou cuidando da segurança do trânsito, eu acho que é muito importante, eu acho. E a Concepa estima que 75 mil veículos usem a Freeway para sair de Porto Alegre em direção ao litoral norte neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Outros 36 mil automóveis devem seguir para o interior do estado pela BR-290. Nós acompanhamos agora imagens ao vivo da saída da capital na altura do quilômetro 86 da rodovia, no acesso pela avenida Assis Brasil. O fluxo por lá é intenso, passam neste momento cerca de 70 veículos por minuto. Somente hoje, 36 mil automóveis devem sair de Porto Alegre para as praias e outros 18 mil para o interior. Segundo a concessionária que administra a via, o melhor horário para utilizar a Freeway é depois do meio-dia de sábado. E moradores do bairro Vila Jardim, em Porto Alegre, reclamam da violência. Na noite passada, um ônibus foi incendiado na região. Uma operação especial da Brigada Militar está intensificando o policiamento. Mesmo assim, a empresa dona do coletivo queimado promete manter o desvio na linha que circula no bairro, pelo menos até terça-feira. Em frente à parada na Avenida dos Prazeres, de onde foi recolhido o ônibus queimado ontem à noite, ainda sobraram alguns resquícios do incêndio. Somente as primeiras viagens da linha 429 Protage e Guatemi foram canceladas. A Brigada Militar garantiu a segurança da região. Dezenas de carros faziam o patrulhamento. Não só pelo episódio do ônibus, mas por causa da operação especial de reforço do policiamento na capital. Que na ação de ontem, na Vila Jardim, acabou com a morte de um homem. Já está sendo, desde segunda-feira, uma operação do CPC, do Comando de Forçamento da Capital, em que se emprega todos os pelotões de operações especiais das unidades em Porto Alegre. São ações em determinados pontos estabelecidas pelo comando. A queima de ontem foi apenas uma consequência da operação. Por volta das 10 horas da noite de ontem, supostamente em retaliação à morte, um grupo queimou o quinto coletivo, ou quatro ônibus e um lotação, em menos de 40 dias na capital. Na Vila Jardim, os moradores afirmaram que convivem com a insegurança. A gente vê todas as noites aí, muito tiroteio, inclusive ontem, né, aquele tiroteio que deu ali, mas isso aí é corriqueiro, né, a gente se esconde dentro de casa, é o problema do tráfego, né. E o cruzamento das ruas Miguel Couto e Dona Augusta, em Porto Alegre, ganhou sinalização nesta sexta-feira. Duas pessoas morreram no local ontem, após o acidente envolvendo um táxi-lotação e um carro. A IPTC colocou cones para orientar os motoristas. Na próxima semana, a empresa também vai pintar faixas no chão e instalar tachões e placas. As duas vias sofreram alterações no sentido do fluxo de veículos, devido às obras do binário da Praia de Belas com a Borges de Medeiros. Depois das mudanças, o número de acidentes na região dobrou. Fim de semana de tempo instável também no norte do estado. Na serra, o sábado vai ser chuvoso, mas no domingo o sol aparece. Máxima de 17 graus em Caxias do Sul. No Planalto, o dia fica nublado com chuva na manhã de sábado. Em Passo Fundo, garoa a partir da tarde, mínima de 13 graus. Sábado de tempo nublado com chuvas esparsas em Ijuí. Aberturas de sol no domingo. As marcas chegam aos 16 graus. E assista ainda nesta edição. No Hospital São Lucas da PUC, Ala Infantil ganha programação especial para comemorar o Dia das Crianças. E logo após o intervalo, chuvas deixam desalojados e prejudicam a agricultura gaúcha. A gente volta em instantes. A instabilidade continua no leste do estado neste fim de semana. Em Porto Alegre, a chuva começa a diminuir. As temperaturas não sobem muito. Máxima de 17 graus. O sábado fica chuvoso também em Novo Hamburgo. Mínima de 13 graus. No litoral norte, fim de semana nublado com aberturas de sol no domingo. No sábado, chuva forte e máxima de 18 graus em Tramandaí. A Defesa Civil começou a retirada preventiva das famílias que vivem em áreas de risco às margens dos rios Caí, Sinos e Taquari. A Prefeitura de São Sebastião do Caí decretou situação de emergência em função das enchentes. Mais de 15 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas em 38 municípios gaúchos. Pelo menos 2.200 estão fora de casa. Em Alvorada, na região metropolitana da capital, famílias estão desabrigadas desde o fim de setembro. As fortes chuvas alagaram 10 ruas em 3 bairros de Alvorada. 50 pessoas estão desalojadas e vivendo em casa de familiares. 14 estão em um abrigo montado pela Prefeitura no centro de capacitação do município. Ia voltar agora, amanhã, né? Mas, pelo jeito, não vai dar. Com as chuvas dessa semana, o Arroio Feijó não transbordou porque durante todo o mês de agosto foi feito desassoreamento, tirando areia do leito. Mas, em outro ponto, no final do Arroio, a situação é complicada. A rua Marquês do Pombal, na Vila Americana, é constantemente atingida por alagamentos. Luiz mora no local há 40 anos. Ele mostra a altura que chegou a água na enchente de julho, a maior da história do município. Hoje, a água da rua ainda não chegou ao pátio. Mas os móveis da casa estão levantados há 15 dias. Ratoeiras estão montadas porque, junto com a água, ratos invadem a residência. Porque a hora eles não tem pra onde ir, né? Então eles entram dentro das casas, aonde eles entram pra cima do colchão, pra poder se proteger da chuva, né? Da friagem. O principal problema aqui na rua Marquês do Pombal é a falta de contenção no encontro das águas do Arroio Feijó com o rio Gravataí. O prefeito de Alvorada diz que foi feito um rebaixamento na beira do Arroio que impede que o volume de água na rua seja ainda maior. Mas a solução definitiva é a médio e longo prazo. Já conseguimos o recurso do PAC Pavimentação, a prevenção, para essa região. Aonde já começou um estudo, né? O projeto de concepção que vai apontar o dique que nós vamos construir aqui em Alvorada. A defesa civil de Alvorada está em estado de alerta. Nos próximos nove dias deve chover cerca de 300 milímetros. O volume é três vezes maior que o esperado para todo o mês de outubro. E além do drama humano, as chuvas também provocam estragos na economia gaúcha. Segundo Emater, uma das principais culturas de inverno do estado deve registrar perdas de 20% na produção. As lavouras de trigo ocupam a terceira maior área plantada do estado. Apenas 5% da lavoura deste ano já foi colhida. Outros 15% plantados em regiões mais quentes, como Ijuí e Santa Rosa, já estão prontos para colheita. Mas a combinação de temperaturas altas com a chuva deve forçar a germinação, o que diminui a qualidade do grão do trigo. O lugar com o maior volume de chuvas em todo o mundo, entre terça e quinta-feira, foi o Rio Grande do Sul. Os dados são de um satélite da NASA. Santa Maria foi a cidade com a maior precipitação do planeta, 231 milímetros. E a primavera deve continuar chuvosa, por causa do fenômeno El Ninho. Todos os prognósticos estão apontando para que a precipitação vai ser acima da normal. E com bastante intensidade o El Ninho tem se confirmado. A princípio é o Uninho de moderado para forte. Talvez um dos três mais fortes da história que se tem conhecimento. Segundo a Ematera, a quebra na safra deve ser de no mínimo 20%. E isto num ano em que os produtores apostavam na redução das importações por causa do aumento do dólar. O maior problema deve ser com os 60% da lavoura, que ainda estão em fase de crescimento. Nessa fase da cultura ela é bastante sensível ao ataque de doenças causadas por fungo. Principalmente a giberela, que ataca a espiga. E como os produtores não conseguem entrar nas lavouras para fazer a pulverização, a tendência é que ocorra diminuição também na produtividade dessas lavouras. E no sul do estado, o vento está represando as águas da Lagoa dos Patos, o que preocupa os pescadores de Tapes. Com a chuva, o nível da Lagoa não para de subir. Já atingiu as pedras dos moles do Clube Náutico. Nesta manhã, devido ao mau tempo, nenhum pescador conseguiu sair para trabalhar. Os bombeiros voluntários da cidade monitoram a situação e permanecem em alerta para casos de inundação e alagamento. Segue a instabilidade no sul do estado nesse fim de semana. Em Bagé, o sábado vai ser de tempo nublado com aberturas de sol. Garoa durante o dia e a mínima é de 10 graus. Em Pelotas, o fim de semana vai ser chuvoso. As marcas não passam dos 20 graus. No litoral sul, sábado de nebulosidade e chuva. As rajadas de vento se aproximam dos 30 km por hora. Faz 12 graus em Rio Grande. E agora a gente fala da situação do Colégio Protássio Alves, aqui em Porto Alegre. A Secretaria de Obras do Estado vai fazer um laudo complementar para avaliar a estrutura da escola onde estudam cerca de 2 mil alunos. A medida foi anunciada hoje pelo secretário da Educação, que visitou o local para conversar com estudantes e professores. As cobranças da comunidade escolar deram o tom da reunião. Depois dos tremores ocorridos no início da semana, quem frequenta o colégio diz que não se sente seguro. Agora eu tenho medo que a escola caia, ninguém pode fazer nada, eu não sei mesmo o que eu vou fazer. Sim, eu não tenho a mínima sensação, então eu não me sinto mais com vontade de estudar aqui. Alguns alunos já estão pedindo transferência. Tem muitos pais já pedindo transferência dos alunos. Se agora está acontecendo e se nada for resolvido, se a Secretaria de Educação não mandar resolver esse problema nas infiltrações e no prédio, nós vamos chegar ao início do ano letivo do ano que vem com menos da metade dos alunos. Aí não vai ter ninguém se inscrevendo aqui para voltar a ser nossos alunos. É uma pena, porque é uma excelente escola. As aulas foram retomadas na quinta-feira. Depois que um relatório emitido por técnicos da Secretaria de Obras do Estado afirmou não haver risco de desabamento. O documento recomendou a interdição apenas da escadaria principal da escola, onde há grandes rachaduras. A entrada foi fechada, mas tudo que funciona em cima da estrutura comprometida continua aberto, inclusive a secretaria. O relatório possui um vocabulário genérico em que não aponta nenhuma área afetada, só diz a área afetada, mas qual área? A secretaria tem que vir aqui e interditar qual é essa área afetada, e eles não vieram. Então, a área afetada pode ser qualquer uma. O executivo estadual disse que vai delimitar a área considerada de risco na próxima terça-feira, além de providenciar um laudo técnico complementar para avaliar toda a estrutura do colégio, onde as goteiras estão por toda parte. A Secretaria da Educação promete reformas, mas não garante prazo. Nós já temos condições de fazer uma contratação emergencial da obra no que diz respeito à entrada do colégio. As outras obras, que também são importantes, porque vocês entraram no colégio e testemunharam como eu, as precárias condições da escola, bom, essas são obras que vão ter que passar por um processo licitatório. Por isso que eu não tive condição de assumir aqui compromisso com o prazo. Os 400 alunos do turno da noite também pedem mais segurança na entrada da escola que foi deslocada para a Avenida Érico Veríssimo. Para pressionar por mudanças, eles decidiram faltar a aula pelo menos até a próxima quarta-feira. O secretário da Educação prometeu a contratação de um segundo vigilante, além de melhorias na iluminação da via e no acesso à escola, que alaga com frequência. E o Banrisul abriu concurso para o cargo de escriturário com salário de quase R$ 1.800. A inscrição custa R$ 67,80. Deve ser feita até o dia 22 de outubro pelo site da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos. A prova está marcada para o dia 13 de dezembro. São 300 vagas, mas a perspectiva é de que um número muito maior de aprovado seja chamado. No último concurso do Banrisul, em 2009, eram 500 vagas, mas mais de 5 mil pessoas assumiram. Este professor de curso preparatório afirma que a prova deste ano vai ser mais difícil do que o último exame. Além das provas de legislação, que agora são obrigatórias, a matemática deve trazer mais conteúdo. A matemática financeira já não é mais só financeira, agora tem a financeira e tem a matemática básica também. Ou seja, o conteúdo de matemática e de raciocínio lógico aumentou bastante. E na parte de informática, os novos softwares, porque em 2009, os softwares eram daquela época, e hoje em dia já mudou bastante. Nós temos o Windows 8, o Windows 7, temos o Excel 2010. Já o concurso dos Correios, que ia oferecer 2 mil vagas em todo o país, foi suspenso pelo Ministério do Planejamento. Mas a dica é continuar estudando. A gente diz que não se estuda para passar em concurso, mas até passar em concurso. A média que se faz, em geral, é que um concurso difícil, como são os concursos federais, por exemplo, que é o caso da suspensão, para a pessoa poder ter uma aprovação em que garanta a sua nomeação, são 7 concursos que ela tem que fazer até ser nomeada. Então, 8 meses não são nada em termos de concurso. A pessoa não pode parar de estudar ou se desmotivar. No quarto dia da greve dos bancários, a proximidade do feriadão fez muita gente correr para pagar as faturas em outros locais e conseguir, então, ficar em dia com as contas. A fila era grande na lotérica, mesmo para quem foi fazer o habitual. Fazer meu jogo, a minha jogadinha, sabe? Mas a maioria das pessoas que enfrentou a fila nos caixas eletrônicos e nas lotéricas estava tentando pagar as contas antes do feriado. Enfrentando fila, com toda essa chuva ainda, né? Com as agências bancárias fechadas, é preciso buscar outras opções. Ou ele vai pagar essa conta numa agência lotérica, no internet banking, através de terminais de autoatendimento, ou então, se não for nada disso possível, ele tem que perguntar ao fornecedor qual a forma alternativa de pagamento que ele pode ofertar. Somente depois desses passos é que a gente pode desonerar o cliente ou o consumidor da obrigação de pagar em dia a sua fatura. Conforme a FETRAF, Federação dos Trabalhadores em instituições financeiras do Rio Grande do Sul, em todo o Estado, 916 agências aderiram à paralisação. Estão pagando para ver, estão deixando os bancários, realmente empurrando os bancários para a greve. E os bancários estão fazendo a sua parte, estão aumentando a greve. Semana que vem devemos intensificar cada vez mais isso, fazer atividades de rua, para massificar, inclusive, o desgaste, tem mais dos bancos, mostrar para a população que a culpa da greve não é dos bancários, e sim dos bancos. O tempo segue instável no oeste do Estado neste fim de semana. Na fronteira, céu nublado, com garoa no sábado, e no domingo, volta a chover. Em Uruguaiana, mínima de 10 graus. Em São Borja, sábado nublado, com chuva de manhã, e garoa durante o resto do período. A máxima chega aos 18 graus. O sábado, começa com frio e chuva em Alegrete. No amanhecer, mínima de 9 graus. E assista depois do intervalo. Em comemoração ao Dia das Crianças, a ala infantil do Hospital São Lucas da PUC ganha programação especial. Voltamos já. Fim de semana de tempo instável também no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, o sábado fica nublado e chove pela manhã. Máxima de 15 graus. O mesmo ocorre no sábado em Santa Maria, onde no domingo o sol deve aparecer. A mínima vai ser de 15 graus. Já em Cachoeira do Sul, sábado com muita nebulosidade e chuva. Máxima de 15 graus. Uma viagem pela rodoviária de Porto Alegre é o destaque do TVR Repórter deste domingo. Você vai ver que o local que serve de passagem para a maioria dos gaúchos também esconde muitas histórias curiosas. O vai e vem da rodoviária não para. São milhares de pessoas correndo ou esperando por seus destinos. Vim de Monte Negro. Tramandaí. Nos quatro turnos do dia, o guarda-malas recebe 400 volumes. Teve épocas atrás que deixavam carga-viva que a gente chama, deixavam animais, gatos nas gaiolinhas, coelho, aconteceu cachorro. Vinícius é motorista há 10 anos. Ele trabalha na linha que vai para Santarém, no Pará. A rota mais extensa que sai de Porto Alegre. Nós saímos aqui de Porto Alegre, eu vou sair agora de Porto Alegre com direção até Sarandí. Sarandí terá uma troca de motorista que vai até a Realeza. E assim estão sendo feitas as trocas de motorista até o final dessa viagem. O TV Repórter vai ao ar às 10h30 da noite de domingo com reapresentação na quarta-feira às 10h da noite. Outubro é o mês das crianças e para os pequenos pacientes do Hospital São Lucas em Porto Alegre os presentes chegam em forma de atividades especiais. A programação começou nesta semana com direito a magia e personagens de um conhecido filme infantil. Maria Fernanda de 4 anos ficou encantada com os truques de mágica. O que você mais gostou que o mágico fez? Do lencinho branco. A apresentação dos personagens do filme Frozen da Disney também alegrou a gurizada. A festa faz parte da programação do mês das crianças para os pacientes da pediatria do Hospital São Lucas da PUC que terá muitas brincadeiras contação de histórias shows e oficinas atividades que ajudam inclusive na recuperação de muitos deles. A criança através do brincar ela se desenvolve em todas as partes física, motora mental, psicológica né? Então essa festa é justamente para resgatar a parte viva que existe em cada um deles assim como dos pais. Eu estava muito desanimada ontem e me sinto melhor mais alegre ele também. E aqui em Porto Alegre uma peça também faz a releitura do clássico A Gaiola das Loucas um sucesso nas décadas de 70 e 80 nos cinemas da França e dos Estados Unidos. Em Projeto Secreto Gaiola das Loucas ou Drag Queens não pagam ingresso cinco atores interpretam as personagens do filme e questionam com muito humor os conceitos de família na sociedade atual. Eu não quero ver você nunca mais, entendeu? Eu não vou dar um doção do meu dinheiro A Gaiola está aberta e as Loucas estão dando um show no Teatro Bruno Kiefer. Com vocês a Gaiola das Loucas Era uma confusão com aquele pai o pai do rapaz que ia casar com a moça e se reúne todo aquele bando ali para fazer fizeram uma confusão, né? Mas confusões à parte a inspiração para a peça vem do clássico dos cinemas A Gaiola das Loucas de 1978 No enredo o filho do proprietário de um clube de drag queens resolve se casar com uma jovem de família tradicional A confusão se arma depois que os pais da garota decidem conhecer os pais do noivo Com 90 minutos de duração a comédia discute questões sobre diversidade sexual e preconceito Douglas interpreta a drag Kaká principal estrela da casa e madrasta do jovem apaixonado A Kaká ela é muito intensa ela tem altos e baixos emocionais ela está sempre com a emoção a flor da pele então tudo é muito intenso então isso eu tenho que estar com a energia muito alta o tempo todo Cinco atores dão vida a inúmeros personagens que mudam conforme o decorrer da história Na versão mais recente para os cinemas de 1996 o dono do clube foi interpretado pelo ator Robin Williams mas no palco é Marcelo quem dá as caras como Renato o espalhafatoso dono da casa de shows O público já conhece a história da gaiola mas vai ver isso sobre uma perspectiva diferente inclusive existem shows das drag queens da boate que costuram as cenas da história da gala das loucas A peça permanece em cartaz até o dia 18 de outubro As apresentações ocorrem de sextas a domingos às 8h30 da noite Ingressos podem ser obtidos no local a partir de 20 reais E quem não quiser pagar que venha montado que assim o espetáculo é de graça E nós encerramos hoje é o som do Porto Alegre Jazz Festival que vai até domingo no Barra Shopping Sul aqui na capital Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana Música 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 Música